Você tem que ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o pulo do gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. E aí pessoal, no vídeo de canal de hoje, claro, as últimas de tricolor para o jogo desse domingo de hoje, entre São Paulo e Havaí, palpite, escalação, eleição aprovada e o caso Rafinha. Então, vambora para o vídeo. Vamos dar uma olhada, é a segunda página do Campeonato Brasileiro, Santos, Red Bull Bragantino e São Paulo com 34 pontos, Fortaleza esse ar a 31 e aí começa, Pascoal, a zona de Z4, Coritiba fora, mas com a mesma pontuação do Havaí, 28 para cada, o Cuiabá 27, Atlético Goianiense 22, Juventude 19. Portanto, do Havaí para o São Paulo são seis pontos. Ok, tem Sudamericana, mas não dá para não encarar com uma seriedade o jogo contra o Havaí, né? A chance de se afastar do Z4 de uma forma, não diria definitiva, mas aí sim com algum conforto e ao mesmo tempo ficar ali numa região de beliscar Libertadores caso as coisas não se passem bem na Sudamericana, né? O futebol é mesmo que maluco. É uma situação muito inusitada essa do São Paulo. O São Paulo está absolutamente correto quando coloca o time principal para fazer essa partida contra o Havaí, sabendo que vai ter que colocar o mesmo time na partida contra o Independiente Del Valle, a decisão da Copa Sudamericana. Perfeito? E o Rogério Senna age absolutamente de maneira correta. Encontrando o time, dá para jogar todo mundo junto, dá para jogar Luciano Caleri e o Patricão, dá para melhorar a saída de bola do time do São Paulo e o Rogério, que tinha uma certa rejeição a colocar os três juntos, acabou colocando os três juntos nessa partida contra o Havaí. Estou fazendo essa introdução para dizer o seguinte, o São Paulo cria para ele mesmo a obrigação de vitória contra o Havaí. E se você pegar o histórico do Havaí nas partidas contra os gigantes, contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro no último final de semana, contra o próprio São Paulo no primeiro turno, contra o Palmeiras, você vai ver que esse é um time que contra os gigantes oferece muita resistência. É um time que tem um padrão de jogo e eu até arrisco a dizer, se jogasse todas as partidas como jogou essas que eu citei, o Havaí não estaria na zona do rebaixamento. Por incrível que possa parecer. Mas esse modelo de jogo é aplicado muito em cima desses gigantes do futebol brasileiro. E eu acho que o São Paulo vai ter uma certa dificuldade nessa partida. E é bom que aconteça. Porque o jogo contra o Independiente Del Valle também não será simples. É uma decisão de Copa Sud-Americana. E aí o São Paulo, a última decisão também foi de Copa Sud-Americana, decisão internacional. Ganhou o Campeonato Paulista, que foi um alívio para o torcedor do São Paulo, mas competição internacional, outra vez tem agora a Copa Sud-Americana para disputar com o Independiente Del Valle. Um time que sabe jogar, toca a bola, não é um time de lançar muitas bolas, bola longa. É um time que trabalha a bola para chegar na frente e o São Paulo vai se aprimorando para chegar nesse momento da decisão. Esse jogo do Havaí é importantíssimo e muito bom para o São Paulo. Que seja um adversário difícil, que seja um adversário desse modelo, porque a classificação do São Paulo ainda impõe respeito ao São Paulo. E o São Paulo se impõe com responsabilidade para sair dessa zona do rebaixamento. Então, os 34 pontos que tem o São Paulo, a 13ª colocação é para fazer 37 e começar a olhar para frente. Porque se não der, dessa maneira para se classificar para Libertadores, vai ter que buscar no Campeonato Brasileiro. Você acha que o elenco e os jogadores que entrarem em Campo nesse domingo conseguem realmente focar no jogo do Havaí? Esquecer um pouco sobre o americano ou essa final entra em Campo nesse domingo? Eu gostaria muito que o ser humano pudesse separar as coisas. Mas nós também somos seres humanos. E muitas vezes não conseguimos separar essas coisas. E vem aquele friozinho na barriga, vem aquela emoção de entrar em campo. E aí entra um fator psicológico que às vezes não é bom para o jogador. O temor de uma lesão. Então, eu acho que esse aspecto não é bom. Mas estar em campo, jogando, praticando e tendo a possibilidade de se aprimorar, eu acho importantíssimo para o time do São Paulo. Claro que o jogo é contra o Havaí. Mas depois dos 30 minutos do segundo tempo, 35, o pessoal já começa a pensar, poxa, o próximo jogo é decisivo. E eu tenho que estar inteiro também nessa hora da decisão. Então, eu acho que o jogo vai ter uma vertente até um certo momento. E outra situação a partir desse momento, porque o time do São Paulo vai começar a pensar mesmo na disputa da Copa Sud-Americana. E tem que ser assim. O São Paulo tem que estar voltado para essa competição. Até fiquei meio que impactado com aquela declaração do Rogério Ceni, dizendo o seguinte. Se não ganhar, eu não tenho que estar aqui no ano que vem. Isso me impactou. Você está entendendo esse resultado dele? Eu consigo entender. Qual é? Pressão na diretoria? Não, ele está pressionando os jogadores. Ele está pressionando o contexto geral de São Paulo. Também. Claro que não está pressionando os torcedores. Como que se não aceitasse outra coisa que ir num título. É isso. Vamos ganhar, acabou. Nós não podemos nos contentar com outra coisa. O São Paulo tem que pensar grande. E eu acho que tem que ser assim. O São Paulo é tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores da América. E tem que pensar grande. Tem que pensar em ser campeão da Copa Sud-Americana, ter competições, arrecadar mais. E o São Paulo precisa desse tipo de arrecadação. Porque os cofres do São Paulo não estão cheios. Pelo contrário. A gente sabe que os jogadores estão aí com salários atrasados. Então, a gente fica meio que esperando que a diretoria do São Paulo possa cumprir tudo aquilo que tem que cumprir com os jogadores, para eles chegarem tranquilos na decisão também da próxima semana da Copa Sud-Americana. Então, é uma coisa puxa a outra. jogar bem contra o Havaí, ter um time compactado, ter um time que consegue atacar o adversário e se precaver na hora necessária. E precisa também ter um time que tenha sentimento de ganhar, sentimento vencedor, sentimento de quem quer a conquista da Copa Sud-Americana. Essa foi a mensagem do Rogério Ceni. Não, não me interesso por qualquer outro resultado que não seja vitória. A conquista do título é o mais importante para o São Paulo Futebol Clube. Se não for assim, nem tem motivo para estar aqui. Poxa vida, se ele que tem história no São Paulo, talvez seja, na minha cotação, é o maior jogador que vestiu a camisa do São Paulo Futebol Clube. E olha que o São Paulo teve gigantes, hein? Sim. Teve gigantes, como eu sempre cito o Roberto Dias, como o Gerson, como outros jogadores que foram brilhantes no São Paulo Futebol Clube. Raí, que a torcida do São Paulo tem um amor pelo Raí que é interminável, mas o principal deles é Rogério Ceni, na minha cotação. Se o principal jogador, historicamente do São Paulo, hoje treinador, entende que todos têm que estar voltados para a conquista da Copa Sud-Americana, por que não o torcedor também estar pensando nisso e os jogadores? A mensagem dele foi muito clara. Eu preciso disso e vocês podem me ajudar. Então me ajudem. Pascoal, para a gente arrematar o assunto São Paulo. Fala oi disso. Os sócios do São Paulo aprovaram neste sábado a reforma estatutária que permite a reeleição, no caso do Júlio Casares, mas que permitirá também casos futuros. Como é que você vê isso? Bom, primeiro, eu não gosto de reeleição para presidente. São os dois. É uma coisa que eu não gosto. No Corinthians é assim, não tem reeleição. Mas em outros clubes tem. Eu também não entendo que seja proveitoso para o São Paulo Futebol Clube ter um presidente agora e essa mudança no estatuto valha para agora. Deveria valer para o próximo presidente e não para o atual presidente. Não que o Júlio Casares não esteja fazendo um bom trabalho. Pelo contrário, se esforça muito para ter o São Paulo forte, se esforça muito para ver o São Paulo bem. Mas eu acho que existem coisas e existem métodos que devem ser adotados. O São Paulo optou por essa situação, de dar a Júlio Casares a possibilidade de uma reeleição. A gente viu nos dois últimos mandatos do ex-presidente do São Paulo o que aconteceu com o São Paulo. Então, é preciso que as pessoas entendam. O São Paulo é grande, o São Paulo é gigante, o São Paulo é muito importante e existem muitas pessoas capacitadas para administrar o São Paulo. Não tem só o Júlio Casares. O Júlio Casares é brilhante. Muito bom presidente até aqui para o São Paulo Futebol Clube. Não sei o que pode acontecer no segundo mandato. Ensaio para a final da Libertadores, ou melhor, da Sul-Americana. Ensaio para a final da Libertadores tem Flamengo, tem Atlético Paranaense. O São Paulo vai na final da Sul-Americana contra o Del Valle em Córdoba no outro sábado. Rogério, você deve levar o mesmo time que vai colocar na final para esse jogo contra o Havaí. que vale vaga ali na fuga pelo Z4. O Havaí se reabilitou com o Lisca. Acho que vai fazer jogo duro, mas no final das contas, Tirone aqui, olha, para mim vai dar São Paulo na marra 2x0. Quero mudar de assunto mais uma vez para falar sobre Rafinha, lateral direito do São Paulo, que não conseguirá bater a meta para ter seu contrato renovado de forma automática. Quando Rafinha se acertou com o São Paulo, ficou combinado que se ele atingisse alguns gatilhos, algumas metas, o vínculo dele seria estendido de dezembro de 2022 para dezembro de 2023 de forma imediata. Para isso, o Rafinha precisaria participar de 60% dos jogos do São Paulo ao longo do ano de 2022. Com um detalhe importante, para contabilizar cada jogo, ele precisaria estar em campo por pelo menos 45 minutos. O que falta para que o Rafinha bata essa meta? Ele precisaria participar de 9 dos 12 jogos que o São Paulo ainda faz daqui até o fim do ano. Aí você fala, não, ainda dá, né? Mas a julgar pela forma como o Rogério Ceni tem utilizado o Rafinha, é inviável imaginar que ele participe de 9 dos últimos 12 jogos por pelo menos 45 minutos. Só para exemplificar, nos últimos 7 jogos, Rogério Ceni colocou o Rafinha para atuar em 3, 2 como titular e outro por 45 minutos. E em 4 partidas o Rafinha nem saiu do banco, assistiu durante toda a partida, durante todo o jogo, na condição de reserva. O Igor Vinícius é hoje o titular absoluto. E eu também me pergunto se valeria a pena para o São Paulo manter o Rafinha para a próxima temporada, faturando na casa dos 400 mil reais por mês, para tê-lo como reserva do Igor Vinícius, com detalhe de que a cada mês que passa ele vai ficando mais velho e com menos capacidade financeira. Os defensores da permanência do Rafinha entendem e lembram que ele tem um papel importante no vestiário, é um cara de boa ascensão em relação aos outros e tem dado bons exemplos. Mas essa discussão vai ficar um pouquinho mais para frente que eu queria contar para vocês e que só o milagre vai permitir que o Rafinha participe de 9 dos 12 jogos por pelo menos 45 minutos. Você renovaria o contrato do Rafinha para a próxima temporada? Não renovaria? Porque neste domingo tem São Paulo em campo, pois é, o único jogo da rodada que acontece nesse final de semana, meu amigo. Pois é, esse jogo ia acontecer na terça-feira. O jogo é contra o Avaí, é no estádio do Morumbi, os ingressos estão sendo vendidos, não tem uma adesão tão grande, até porque o horário não é dos melhores. Oito horas da noite, aí vem uma bagunça sendo na CBR. Que horário, hein? Mas o São Paulo já está definido para essa partida. Força máxima. O técnico Rogério Senne já deu a letra, não vai poupar jogadores, assim como fez contra a equipe do Ceará na última rodada, não vai poupar contra o Avaí, ainda mais jogando em casa, sabendo que é importantíssima a vitória para o São Paulo. O Tricolor ainda está no meio da tabela, precisa somar pontos para afastar de vez a chance de qualquer rebaixamento ou daquela briga para as últimas rodadas, que é sempre um terror para o torcedor, e o São Paulo já quer deixar isso de lado. Ah, mas será que vai poupar por conta da final da Sul-Americana? Tem uma semana ainda para a final da Sul-Americana, sete dias exatos, no próximo dia primeiro, próximo sabadão, tem a grande decisão em Córdoba. Mas a equipe do São Paulo vai com tudo neste domingo, e depois começa a sua preparação para o duelo contra a equipe do Avaí, e o Lefano, jogativa, é de um elenco totalmente titular, a força máxima, como eu disse, mas principalmente uma vitória, porque o que aconteceu no primeiro turno foi um empate, empate lá na ressacada, um a um, teve pênalti perdido pelo Jonathan Caleri, Caleri que inclusive completou mais um ano de vida nesta sexta-feira, e agora vai buscar como presente marcar um gol, dar de presente para a torcida do São Paulo, e certamente com a vitória ele vai ficar muito contente, Jonathan Caleri, artilheiro da equipe do São Paulo na temporada. O Tricolor está pronto para esse jogo. Bora falar agora sobre Júlio Cazares, presidente do São Paulo, conseguiu uma vitória importante nos bastidores, na política do clube. Nesse sábado, rolou lá no Morumbi, a votação entre sócios para saber se ele teria ou não permissão para uma reeleição. Processo que tem causado enormes transtornos e muitas críticas. No começo do ano, o São Paulo tentou aprovar uma série de medidas para mudar o estatuto e os sócios acabaram reprovando. Júlio deixou o tempo passar e submeteu a nova aprovação, apenas o direito da reeleição para ele e para o presidente do Conselho Deliberativo. Hoje o mandato de presidente tem três anos de duração, sem permissão para a reeleição. Essa possibilidade já havia sido permitida pelo Conselho Deliberativo, faltava a aprovação dos sócios e apesar de muita campanha de jornalistas e também de influenciadores são paulinos, houve o sim dos sócios. Júlio Cazares e Wolten Ayres de Abreu, que é presidente do Conselho Deliberativo, estarão liberados para concorrer à presidência ou à reeleição na próxima eleição, em dezembro de 23. Foram 973 votos a favor, 627 contrários e 4 votos de abstenção. Só para trazer esses números para proporcionalidade, 60,6% disseram sim, 39,4% disseram não. E você, entende que foi golpe ou não? Queria expor a minha opinião, não acho correto que se mude algo em meio a um mandato. Se você permitisse a reeleição para uma próxima eleição, acho que ficaria ok. Só não acho que pode ser tratado como golpe, levando em consideração que o Conselho Deliberativo e que os sócios votaram e aprovaram. Bora mudar de assunto. Tem resultados como esse. São Paulo, quem entra hoje contra o Havaí, com a escalação apresentada durante o vídeo. Felipe Alves, Diego Venícius, Diego Costa, Belo Reinaldo, Nestor, Pablo Maia, Alisson e Patrick, Caleri e Luciano. A base deve ser a mesma que jogará contra o Del Vague, se tudo der certo. E principalmente se ninguém se machucar, né? Torçamos para que não. São Paulo aí, que deve se apresentar para o público hoje. É o momento com mais de 30 mil ingressos vendidos, mas a expectativa é que ele ainda chegue a 40 mil torcedores. E aí o São Paulo vencendo, é o que o Francisco falou, chega a 37 e começa a pensar em alguma coisinha a mais nesse campeonato. Lembrando que a meta financeira do São Paulo seria o sexto lugar. O São Paulo ainda é distante dessa colocação, mas após o jogo do Havaí ainda ocorrerão 10 jogos, 30 pontos a serem disputados. E isso depende do São Paulo. Lembrando também, após o jogo do São Paulo folga na segunda, volta na terça, viaja na quarta. E então a partir de terça, foco total no Independiente Del Vague. São Paulo aí que teve a semana cheia, se preparando especialmente para o jogo do Havaí. E também, por que não, para o jogo do Independiente Del Vague. Falando em São Paulo também, por causa do Rafinha, né? É uma missão praticamente impossível. Também, vou ser sincero, eu não esperava que o Igor Vague se jogasse a bola que ele jogou esse ano. Ele evoluiu muito nas mãos do Rogério Senna e realmente não teve espaço para o Rafinha. Se tiver ainda valor ou não, tudo é uma questão financeira. Porque o salário que ele recebe hoje é uma reserva de luxo. E aí acho que fica muito pesado. Se o jogador aceitar reduzir o salário, por que não? Vem agregar, né? Até porque o Moreira se machucou, operou o joelho. Então o Rafinha hoje é o lateral direito imediato. Também tem que lembrar que o Natan do Curitiba deve estar voltando. Então, não sei. Caso o Rafinha é delicado, acho difícil uma renovação mesmo pedindo redução de salário. Porque hoje tem essa questão do Natan. E que o Rogério Senna pode começar a tentar aproveitar os jogadores mais jovens e lapidá-los para ser reserva aí do Igor Vinicius. E quem sabe, aí futuramente, serem os donos da posição. E falar de reeleição, né? Um clube que tem mais 20 milhões de torcedores sendo representados por pouco mais de 1.500. Que foram as urnas lá no clube social do São Paulo. Foi o clube que votaram a favor da reeleição. É, o que todo mundo tem dito, né? Todo mundo tem direito a voto. Foi votado, foi aprovado. Agora, a reeleição, para quem já está no cargo, é fácil, né? Tem que ser próximo, né? Não para ele próprio. Então, sim. Uma votação em benefício próprio. Só formalizou, né? O Pascal também disse. Ah, bom presidente. Sim, dentro do que você teve anteriormente. Eu eco, Aydar e companhia, né? Foi um show de horror. Tem feito um bom mandato, principalmente na área de marketing. Agora, recentemente, essa semana, fiz uma campanha bem ostensiva, bem ofensiva, no sentido de apresentar resultado financeiro, apresentou o CT lá, o novo revisto, que futuramente eu acho que vou mostrar para vocês aí os vídeos aí que saíram. E é isso. Fez uma campanha forte e aproveitou o momento dentro de campo, porque o São Paulo estava para disputar uma final. Então, foi o momento perfeito. E se é golpe ou não é golpe, agora já foi, né? Mas a gente tem que falar, não pode ficar calado. E tem que acompanhar sempre de olho aí no que os cartolas estão fazendo com o nosso tricô. Esperamos aí que ao final do ano ele apresente as contas. E no positivo, né? Ele já apresentou o parcial. E possa reduzir essa dívida do São Paulo, porque o São Paulo volte a ser ainda mais competitivo e mais atrativo para a vida de bons jogadores. Então é isso, pessoal. É o São Paulo que hoje tem um desafio duríssimo contra o Havaí, time enjoado. Primeiro turno, o São Paulo empatou, mas teve chance de vencer, perdeu um pênalti e tudo mais, né? Então, o Havaí que no último jogo venceu o Atlético Mineiro, que criou o Isca como treinador. Então, assim, não é baba fácil. Mas eu, São Paulo, fazer o bom jogo que ele faz, criar oportunidade, mas principalmente colocar as oportunidades para dentro. Fazendo isso, eu acho que sairia o óbvio que seria a vitória do São Paulo. Agora, só o futebol é bola na rede e tem outras situações que podem acontecer durante a partida. Mas esperamos aí uma vitória do São Paulo. Até para deixar o torcedor feliz, aliviado e numa expectativa ainda maior para a final da semana que vem. Ou dessa semana, né? Que é domingo, né? Então, hein? Contagem regressiva. Em seis dias, pouco menos de uma semana, o São Paulo estará jogando uma final internacional, coisa que não acontece desde 2012, mas mesmo a Sul-Americana. E aí o São Paulo pode se tornar bicampeão da Sul, somando com a Comandol, tricampeão da Sul-Americana. O maior campeão da Sul também. É... Apesar de todos esses anos de drago, o São Paulo ainda continua sendo gigante no continente. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e colores, um ótimo domingo a todos, um ótimo jogo a todos. E... valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. Sim. Obrigado.